Oi, Catamiris do Resenha dos Sonhos, e hoje a gente vai falar sobre Interferência. Interferência é um lançamento de 2018, da autora Marcia Silvia, pela editora Autografia, e é o primeiro livro dentro da série Crius. O segundo livro vai ser lançado esse ano ainda na Bienal, e eu tô aqui a convite então da autora, que é uma autora nacional, pra conversar um pouquinho com vocês sobre esse estoque. Interferência é uma ficção científica young adult. A gente vai estar aqui num futuro onde, depois de muita guerra e muito problema, a Terra conseguiu finalmente se unificar com as outras raças através da galáxia, e isso proporciona um grande desenvolvimento. Isso só foi possível graças a uma grande invenção, que é o comunicador. E é uma coisa meio difícil de explicar, mas é algo que proporciona que as raças possam se entender através da comunicação, elimina então a barreira da linguagem, impedindo que haja qualquer tipo de interferência nessa relação, que aos poucos tá se tornando cada vez mais produtiva. Tendo isso, como é bem que a gente vai conhecer a nossa protagonista, que é a Dora. A Dora é filha da cientista que inventou esse comunicador, e é também responsável por ir de planeta em planeta, instalando isso e treinando algumas pessoas específicas, pra aprenderem a mexer, a lidar com isso, né, trocar, fazer essa troca de cultural, pra que isso acabe também se espalhando depois pras outras pessoas, através desse grupo. E a Dora vem pulando de um planeta pra outro com a mãe, e isso sempre deixou ela muito isolada, em casa nas residências, ela não explora muitas coisas. Isso causa também um certo ressentimento dela com a mãe. O pai dela desapareceu muitos anos atrás, num acidente de ônibus espacial que aconteceu, então hoje ela é a mãe, ela tem os avós ainda na Terra, mas a mãe dela faz questão que ela viaje junto com ela. E aí é quando eles estão no planeta que eles estão atualmente, e a mãe dela acha que é uma boa ideia, que ela acabe se enturmando, então, ali com as pessoas. Existe um dos aprendizes ali, que é o Marvel, e é um jovem muito proeminente ali dentro da sociedade desse planeta. E a mãe da Dora sugere, então, que o Marvel apresente, então, esse planeta pra filha dela, a fim de que ela possa se sentir um pouco melhor, né, dentro dessa situação, e não ficar tão presa também. A prosseguição desses dois personagens, obviamente vai gerar ali uma faísca de algo que, a princípio, é uma coisa muito impossível, afinal, a gente tá falando de raças diferentes, mas também vai fazer com que os dois, num momento muito específico, ouçam uma conversa, que vai fazer com que algumas coisas mudem aqui de perspectiva. E essa situação de paz, né, que vem sendo pintada e trabalhada durante todos esses anos, pra ser algo constante, possa estar prestes a sofrer uma interferência. E aí a gente vai ter, então, aqui, os dois arcos que vão permear essa história. O primeiro é a relação desses dois personagens, da Dora e do Marvel, e o segundo ponto, que é essa ameaça que tá vindo. Antes de eu começar a falar sobre as minhas impressões, eu preciso tirar uma coisa muito do caminho aqui, que é o fato de que, sim, este é um livro com muito romance, e é o livro Young Adult, portanto, não sou exatamente o público-alvo dessa história. Então, sempre que eu sei disso, eu tento vestir a minha capinha de adolescente que vai ler o livro e tentar ter a melhor experiência possível, levando em consideração esses aspectos. Eu vi uma resenha recentemente de um livro que tem uma sensação muito parecida com esse, que é Os Eternos, da Amy Kaufman e da Nancy Pooner. E eu dei uma boa reclamada nesse vídeo, que eu acho que ainda não sei pra vocês, sobre alguns dos aspectos de worldbuilding, que a história se desvia completamente disso, que parece ser a coisa mais interessante pra ir pro romance. Diferente daquele livro, por exemplo, que prometia um grande worldbuilding, e ele abre mão disso e simplifica as coisas pra trabalhar a relação dos personagens. Aqui, em Interferências, desde o começo, a autora meio que deixa claro que o romance é metade dessa história, então você tem que entrar nela já sabendo disso, principalmente porque em questão de worldbuilding, a gente vai ser introduzido logo no começo, quando a protagonista começa a contar a história dela, ela já dá um breve resumo da trama. A gente vai descobrindo coisas pontuais que vão acrescentando essa trama e essa construção de worldbuilding ao longo do caminho. Isso aqui não existe uma promessa velada de que a autora vai evoluir esse mundo. Enquanto temática da história, eu acho que eu super recomendaria esse livro pra quem é de Não Pare, da FM L. Pepper, ou Obsidiana, a série da Jennifer Armentrout, eu acho. Saiu pela Valentina, porque eu acho que são histórias que, de certa forma, combinam essa coisa de você ter personagens de raças diferentes interagindo, e esse relacionamento desenvolvendo uma relação amorosa ali, enquanto tem um conflito que ambos têm que correr contra o tempo. Esse é um dos grandes elementos dessa história, e acho que se você gostou dessas duas histórias, você vai curtir esse livro. Eu preciso alertar você que o final desse livro não é um final fechado, né, principalmente porque a gente tem aqui uma continuação, mas mais do que ter uma continuação, ele termina numa ação, basicamente. Sabe? Ele é tipo o final de... Olha o exemplo que eu não vou dar nada a ver, mas pra todos os garotos que amei, que a personagem termina no meio de uma frase, assim, é mais ou menos isso. Então tem um final aberto aqui, que acredito eu vai seguir exatamente do ponto onde ele parou, no segundo livro, que a autora vai lançar na Mienau. Eu acho que foi um primeiro livro publicado, a escrita da autora também coerente. Eu não encontrei grandes erros de revisão também, uma ou outra coisinha. A edição impresso tá bem confortável de ler. Eu gostei bastante dessa premissa de a coisa principal da história estar ligada à comunicação, porque essa é sempre uma questão. E aquele filme maravilhoso com a Amy Adams, eu acho que foi uma das justiças ali, do Oscar, que é exatamente sobre isso, né? O contato com uma raça alienígena, e sempre a nossa sensação de que o contato das raças alienígenas vai ser sempre pro mal, e o fato da gente não conseguir se comunicar não ajuda a resolver isso. Então você ter algo que, através de algoritmos, de outras configurações, é muito, muito, muito bacana, e ajudaria certamente a isso acontecer, não só numa situação interplanetária, mas no nosso dia a dia, então eu acho que é um arco legal. E o argumento que a autora usa aqui como ameaça para essa situação também é algo relevante num momento em que a gente está vivendo uma coisa muito de rever preconceitos, e olhar com outros olhos certos privilégios. Eu acho que o que a autora resolveu trazer como ameaça para isso, ao invés de ir para um lado ainda mais científico, e trazer uma coisa muito da natureza humana, também foi algo que eu curti bastante na história. Tem uma outra coisa legal aqui que a autora vai discutir, que é uma questão meio político-religiosa, que envolve a cultura dessa raça, desse planeta onde a Dora está, e que envolve diretamente também o personagem principal masculino. Então, eu acho que é legal isso. Se relaciona também como um quesito social que ela trabalha dentro dessa história de forma mais lúdica, com algo que a gente também tem dentro da nossa sociedade. Mas tendo falado as coisas que eu gostei, eu vou declarar de duas coisinhas que me incomodaram muito. E as duas coisinhas são relacionadas ao romance. Primeiro, ambos os personagens são muito ciumentos, tá? Mas a personagem principal, além dela ser ciumenta, ela é muito agressiva com outras mulheres que poderiam, de certa forma, ser uma ameaça pra ela. Isso é completa falta de sororidade, tá? Principalmente levando o contexto em que ela está inserida aqui, deveria ser muito mais compreensiva. É claro que existe um fator aqui que poderia justificar isso, é o fato de que ela sempre esteve muito isolada, e ela está recebendo atenção, mais como pela primeira vez, então isso faz com que ela queira meio que, né, proteger aquilo que está dando atenção pra ela. Mas mesmo assim, foi uma coisa que me incomodou um pouco. Eu já tinha gravado essa resenha, e aí eu conversei com a autora, e a autora me explicou que ela entende que isso é algo realmente problemático, mas que vai ser algo que vai ser trabalhado enquanto evolução da personagem no próximo livro. E eu até resolvi regravar essa resenha por causa disso, porque eu sei que pra muitas pessoas pode ser um impeditivo na hora de seguir a série. Eu, por exemplo, se eu pego um livro, trabalho isso muito mal, e é uma coisa que me incomoda muito, e o resto da história talvez não compense eu seguir em frente, eu não sigo em frente por causa do tratamento dado à personagem, que também reflete na segunda coisa, que é o fato de que o personagem masculino ele é muito possessivo, e ele não trata a Dora com devido respeito, eu acho. Ele faz brincadeirinhas com ela, ele tira sarro dela, no momento em que aparece um personagem muito mais velho, que lembra ela do Capitão América, e aí ela fica, nossa, é super gato, não sei o quê. Só que o cara não é uma ameaça, entendeu? O cara não tá ali como pra flertar com ela, ele teria idade e papel pra ser pai dela dentro da história, e não teria esse amoroso. E aí o personagem masculino fica de cara com ele, querendo pegar a briga por causa disso, tem um outro momento que envolve uma situação que também reflete isso, de estímulo desacessivo, de possessividade, um relacionamento que não é saudável pra nenhum dos dois personagens, e isso acaba implicando em cima da personalidade dos dois, principalmente da Dora, que é uma garota muito indecisa, ela não sabe o que ela quer, ela não tem muitas possibilidades, como se ela pudesse fugir desse planeta a qualquer momento, ou resolver a vida dela com as próprias decisões, então isso implica no fato dela não ser muito decidida, né, porque ela tá muito à merceda, então de certa forma é entendível até certo ponto, questão do personagem masculino também, porque ele é de uma outra raça, a gente não sabe como essa outra raça trata esse tipo de relação, sem ter ali um meio termo, mas eu queria falar aqui porque foram duas coisas que me incomodaram bastante durante a leitura, mas eu achei que eram pontos interessantes pra trabalhar aqui, principalmente enquanto mulher, reivindicando uma melhor representação de relacionamentos, a gente sabe que esses relacionamentos complicados existem na nossa sociedade, mas eu acho que não é um exemplo que a gente precise dar. A autora vai fazer essa evolução na personagem, vamos esperar pra ver, mas não impede o fato que também poderia ter sido trabalhado melhor já, desde esse primeiro momento, que a gente já poderia ter visto uma melhora na personagem aqui, e esse pode ser um impedimento pra pessoa da continuidade na leitura, então existe um ponto ali onde é prejudicial. Então, dito tudo isso, eu queria deixar essa recomendação pra vocês. É um livro curto, tá gente, são menos de 300 páginas, a escrita é muito leve, a história passa muito rápido também, então você consegue se envolver muito fácil com o que tá acontecendo aqui. Não é uma entrada difícil nesse universo, você também tem uma introdução logo no começo, então é uma história que, pra quem gosta desse tipo de romance, meio impossível, mais intenso, onde tem um background de ficção científica, de você estar falando de uma raça diferente, e da gente ter esse conflito também de perigo aqui, porque os personagens passam boa parte do livro com essa sensação de perigo eminente a qualquer momento. Eu queria deixar essa recomendação pra vocês, vou deixar os links de compra aqui embaixo, o livro também tá disponível no Kindle Unlimited, então se você já assina a plataforma, você consegue ler por lá, e o segundo livro sai na Bienal do Livro desse ano. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação, se inscrever no canal se você é novo por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!